Oi gente, tudo bem? Aqui é o Marcelinho do vôlei, ex-levantador da seleção brasileira. Participei por vários anos da equipe de vôlei de Suzano, conquistei vários títulos pela cidade e queria convocar a população de Suzano da região em torno da cidade a comparecer no dia 5 de julho, às 6 horas da tarde, para uma partida, para uma confraternização inaugural da grande arena de Suzano. Tenho certeza que o vôlei de Suzano vai retomar o seu caminho e conquistar vários títulos novamente com a presença de grandes jogadores, grandes estrelas do vôlei. Então conto com vocês no dia 5 de julho, às 6 horas, tá bom? Grande abraço e parabéns aí por essa grande arena. Um beijão, tchau, tchau. Música